Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o BG trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje galera, vim trazer um lado Realmente incrível de Pokémon, galera Esse áudio aqui adiciona os pokémons Da nossa região, nossa querida região De ROWEIN Na verdade não, é ROWEIN É, eu já tô Não, ROWEIN, é, eu tô Confirindo tudo Tá, é nossa Querida segunda geração Com os iniciais, Dododaya, Sindaquil E Bem, é, Ishikoreita Eu tava confundindo os nomes, mas tá galera Vou mostrar todos os pokémons que temos Nesse áudio, tá muito lindo Os itens aqui, ó, você pode ver que tem pokébola E masterball, vai nessa, pokébola Eu escolho você, não, não deu muito Não, vamos dar mais daqui, usar pokébola Vamos ver se tem animação usando pokébola Galera, usar pokébola Ixi, ixi Ixi, ó, tem legalzinho Tem animação legalzinho, bem simples E bonita Ixi, capturei Ixi, ficou preso galera Ficou preso, vem aqui pokébola Dá pra você brincar de futebol com a sequeira Com a pokébola aqui, ó Ó, jogou pra direita, olha o drible, olha o drible Vamos fazer um gol galera, vamos fazer um gol Mano, tem demência? Mas tá, vocês viram, aí você tem que bater e recuperar o pokémon Depois você solta o pokémon aqui Aí você vai clicar nele aqui E vai usar pokébola de novo Aí ele vai virar seu pokémon Eu acho É, não sei, muito bem qual funciona isso aqui Mas tá, tudo bem Além disso tem mais aqui, ó, alguns itens Tem pedras aqui pra você tá utilizando Muito legal galera E tal, e tem esse colarzinho aqui Que é o colar do Shine Eu não sei como é que funciona galera Mas eu vou deixar o Kratos dos criadores aqui na descrição Pra você tá te vendo tudo certinho Mas tá, vamos mostrar os pokémons Temos os eles normais de versão Shine, tá? Primeiro temos o lendário O Lugia Muito lindo Olha que Lugia lindos Nossa Tá muito lindo esse Lugia Tá Temos aqui essa Esqueci o nome É essa vaquinha Tem esse daqui que é aquático É tipo um peixe Muito bonito ele tá Temos aqui o Mudkeep Que é É Antes do Snowlock Temos aqui a evolução do Cyndaquil Muito bonita Temos esse daqui também Shine Muito top Esse daqui que é Anti-evolução do Do Lugia Aí tem aqui o Zubat e Shine E tem o Gobat Muito lindo Shine também Tá, agora vou mostrar os outros aqui Que tem mais pokémons galera Esse Adam aqui é bem completinho Com a região de De Rowan Rowan adicionando também outros pokémons de outras regiões Temos esse daqui que ele é muito bonitinho Tem o Cadê O Todepi Temos aqui o Pichu Muito lindo Temos esse daqui que eu sempre capturava quando eu jogava Tem esse a evolução do Da Clefray Antevolução Temos até um Raichu Aqui Raichu Temos aqui o Lugia Shine É lindo demais esse Lugia Temos esse daqui muito bonito E temos o Ferrarigate A evolução do Do Dozaya Muito top Galera Tá muito lindo esse Adam Pra quem curte essa região Vai amar esse Adam Tá bem completinho Galera Tornando mais de sei lá Com os pokémons 50 ou mais Temos aqui o O Zumbach Normal O Zumbach O Zumbach Não Digbuff Raichu Shine Esse daqui que eu nunca lembro o nome dele Pichuzinho Shine Tem esse muito bonito Shine Tem esse cachorrinho aqui Shine Catfall Tem a evolução do Todepi Shine Também Tem esse Nossa Esse daqui é muito lindo Eu lembro que eu achei que tinha um desse Nossa Eu também gostava muito Eu espero que na minha série de pokémon Eu ache um desse Pra capturar Porque com certeza Vai ficar na minha coleção Galera Tem uns pokémon Lá na série Que eu vou usar Mas pra capturar Pra colecionar Do que Pra minhas batalhas Mas eu vou tentar Usar todos Temos essa aranha Que é muito bonita Tem esse daqui A Crefere E a última evolução Do Todepi Muito bonitinha Eu esqueci o nome dele Eu falei o nome dele agora Temos aqui o Lugia Do Mal É muito lindo Esse lugar Nossa É muito bonito Temos aqui Eu sei que o Weston é essa Shine Mas eu não sei nem o nome Tem essa aranha Muito bonita E tem esse daqui Esse elefante Muito top Temos aqui O Dodododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododod É o Syndaquil galera, eu gosto muito de Syndaquil, eu tenho duas peluças dele, tem esse daqui, tem esse daqui muito bonito, tem esse daqui Shine também, aí tem a versão normal desse elefante que é muito top, o Ash tem um desse. Temos o meu queridinho Syndaquil aqui ó, Syndaquil lindo demais galera, muito lindo, tem esse daqui, aí temos esse e esse daqui muito bonito e por último a Megan Shine aqui, vou pegar agora os outros galera, são muitos pokémons, você pode até achar que o Adam é pequeno, mas realmente não é galera, tem a adicionação de vários pokémons, de gerações diferentes aí, muito top e vale a pena mesmo você tá baixando um Adam desse galera. Aqui a versão do Dododaya, temos aqui o Dododaya Shine, tem aquele Snolak, não diz nada que fica bem, mas temos aqui a Belif, eu capturei ela lá na série, quem ainda assistiu a série, assiste que tá muito top, temos esse daqui, temos esse muito bonito e tem esse daqui lindo demais. Tem esse daqui muito top mesmo ele, e também, deixa eu ver aqui galera, deixa eu ver, vamos pegar os outros aqui, deixa eu pegar aqui os outros galera, eu já mostrei pra vocês eu acho, eu não sei onde eu parei, tá, vamos pegar aqui. Tem muito mais, é bem cheio de pokémon esse Adam, galera, vamos aqui, tem esse, é muito bonito, esse daqui também, me parece bem um humanoide, tem esse também top, tem evolução aqui do Sindac, última evolução, temos a Shigorita, ficou linda demais, Megan, é Megan, é coisa do tipo, evolução aqui de Blanchine, tem esse cachorrinho aqui que ele é de fogo, se eu não me engano ele é Dark, é um dos dois, não sei qual dos dois ele é, mas ele é muito top também, tá galera, esse Adam é bem completinho, tá, eu até me confundi onde eu parei aqui, na, na, na escolha aqui de pokémons, porque é muito pokémon pra mostrar pra vocês galera, ponha pokémon nessa lista que é muito pokémon. Tá, eu vou pegar aqui uns outros aqui galera, que eu acho que eu parei aqui, eu acho, tá, vamos aqui, vou pegar outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, e outro aqui galera, tá, tem esse daqui, muito bonito, aí tem evolução aqui dela, tem esse muito top do West tinha, esse daqui também, aí esse, esse daqui que é o Shine daquele, quase igual tem esse daqui, aí ele é normal e o outro é o Shine ali, tem uma, essa vaquinha aqui, muito forte, pra quem já, pra quem já jogou o jogo não sabe que ela é muito forte mesmo, até eu falo bichinha roubada, é aquela lá, tá galera, eu vou pegar aqui uns outros, que eu tô pegando aqui, nossa, minha ordem já parou totalmente, nem nada a ver, é o Shine dele aqui, lindo, olha esse que Shine bonito, tem o Feraligate Shine aqui, tem essa aranhinha, aí tem este, o Gobat, aranha Shine, muito bonito, azul, nossa, ficou bonita essa aranha Shine, aí tem o Jig Banff aqui, o Jig Banff Shine, e aí só muda o olho, isso que é o chato da história, mas tá, vamos aqui, vamos pegar outro, daqui eu nem vou pegar aqui o Shine dele, ele é quase igual a ele mesmo, vamos pegar aqui os últimos pokémons, pra mostrar pra vocês galera, que, tá, eu vou pegar aqui o, o Shine do Sindacuio, porque eu gosto, tá, temos aqui o Sindacuio Shine, linda, ele tem a Snorak normal, temos esse daqui de foguinho, temos aqui a Shikorita Shine, Esther, e este daqui é, esse daqui é muito bonito, e o, e a, é, eu esqueci o nome dela agora, Bayleaf Shine, e o Pikachu Shine, então galera, basicamente esses daqui são todos os pokémons que se adiciona, adicionando o lendário, é, 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 Lugia, e também os iniciais, Dododaya, Sindacuio e, Sindacuio e, Shikorita galera, eu tô meio com a amnésia, só pode galera, é, porque é muito pokémon pra falar o nome, mas tá, galera, agora a gente não passa, passa, como você abaixar, instalar esse incrível lado de pokémon, então, galera, primeiro vocês vão ir na descrição do vídeo, vão clicar no link, tá, automaticamente esse link vai te redirecionar até aqui, vocês vão clicar nesse primeiro aqui, quadradinho azul, vocês vão dar alguns cliques aqui, até tá carregando a página, ó, carregou, aí vocês vão, opa, não deu certo, vão clicar de novo, tá meio bugando assim aqui, essa página é super normal fazer isso, Calma aí, e agora deu certo, agora vocês vão esperar 9 segundos e depois desses 9 segundos vai tá gerando o link, caso apareça qualquer coisa, vocês coloquem em cancelar, tá, galera, vamos esperar esses 9 segundos que já tá terminando, galera, ok, dá dois cliques agora, voltem, qualquer coisa, voltem, opa, agora deu certo, galera, entramos aqui, ó, fez automaticamente, vocês só vão clicar nesse verdinho aqui e fazer o download do addon, assim, fácil e rápido, Após isso, vocês vão lá na sua pasta de download, vão entrar na sua pasta de downloads, só um minutinho que eu tô entrando, galera, então, vamos aqui, download, e vão clicar em cima do addon que vocês querem tá instalando, galera, então, galera, agora eu vou ensinar passo a passo de como você tá instalando o seu addon, basicamente, você vai criar um mundo novo, ou usar algum mundo que você já tenha, vocês vão aqui embaixo, vão selecionar o addon, ativar, tá, caso o addon só tenha textura, ok, já ativou, aí vocês fazem um reto, Mas caso o addon tenha textura e pack, que a maioria dos addons tem, mas você confere, vem aqui, ó, tá, tem que ser a imagem igual dos dois, confere o nome pra garantir, ó, hiro, hiro, isso vale pra qualquer addon, tá, galera, basicamente, coloquem no modo sobrevivência, porque ativa a escolha sua, e ativem aqui a jogabilidade experimental, pronto, galera, instalado, fácil e rápido a instalação do addon, tá, galera, Se gostaram do vídeo, deixa aí o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, se não for inscrito, compartilha o vídeo aí com todo mundo aí pra tá baixando esse addon, muito fera mesmo, falou e até o próximo vídeo.